Oração clamando pela misericórdia de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas situações, das nossas casas, famílias, empregos, trabalhos, escolas, ministérios, igrejas, projetos, sonhos, planos. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação, das nações. Para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade nesses tempos. Nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia. Convido você a refletir também na passagem bíblica do livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Efésios 2 e 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ó Deus, o Senhor é riquíssimo, como diz a Tua palavra em misericórdia. O Senhor tem nos amado. E nos amado quando ainda estávamos mortos, Senhor, em nossas ofensas, em nossos pecados. O Senhor nos vivificou com Cristo. E por essa graça nós somos salvos. Ó Deus, o Senhor nos fez nos assentarmos, juntamente contigo, Jesus, nos lugares celestiais. Para nos mostrar, Senhor, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da Tua graça e pela Sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela Tua graça, Senhor, por meio da fé. Sabemos que isso não vem de nós, que isso é dom Teu. Sabemos, ó Deus, que isso não vem de obras, porque senão a gente ia se gloriar delas. Mas isso, Senhor, é misericórdia e graça. Nós fomos feitura Sua, Senhor. Somos isso mesmo, Deus, feitura Sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual o Senhor tem preparado para que andemos nelas. E Deus, tudo isso por infinita misericórdia e amor, porque nós não merecemos. Pelo Teu amor com que muito o Senhor nos amou, a ponto de se entregar por nós. Como compreender esse amor? Deus, o Senhor tem um coração inclinado aos miseráveis. A palavra misericórdia significa isso, nós temos sabido, aprendido. É um coração inclinado aos miseráveis, aos pecadores, aos que não são, aos perdidos. Então, Senhor, uma vez mais nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. Nós somos os perdidos, os fracos, os miseráveis, os pecadores, os pequenos, os humanos. Clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção em nossas vidas, em nossos lares, em nossos problemas, em nossos dramas, em nossas dificuldades, em nossas lutas, em nossas pelejas, naquilo, Senhor, em que estamos nos embaraçando, naquilo, Senhor Jesus amado, que tem roubado a nossa paz, nossa alegria, naquilo que tem impedido da gente avançar. Inclusive, Senhor, clamamos a Tua misericórdia, ó Deus, por coisas que nós nem conseguimos ver, que nem sabemos, ó Deus, que são riscos, armadilhas, perigos, que estão logo ali na frente, disfarçados, Senhor, de armadilhas, que são laços, que são setas, que são armas forjadas contra nós. Senhor, talvez estejamos na mira do inimigo, ter um atirador de elite, um sniper do inferno, mirando com a Sua arma potente para a nossa testa. Senhor, nós não imaginamos isso. Senhor, tem um atentado terrorístico do inferno nos aguardando ali na esquina, e nós não atentamos, não sabemos disso. Então, Pai, nós clamamos, tem misericórdia de nós, Senhor. Talvez estejamos presos em lutas, em problemas, em dificuldades que têm consumido a nossa força. Talvez estamos sem esperança, estamos, Senhor, fartos de notícias ruins. E por tudo isso, Deus, nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. Se levanta, move o Teu reino em nosso favor. Pelo Teu amor nos dá escape, livramento, saída, estratégia. Segura a nossa mão, nos livra do mal, da morte, do laço do passarinheiro. Senhor, nos livra, Deus, dos embaraços, do cair, do pecar, do fracassar, do Te entristecer, do Te desagradar, de nos enrolarmos nos negócios, nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Nos guarda, Senhor, das fraudes, dos golpes. Nos livra, Senhor, da calúnia, difamação daquilo que é tramado contra nós. Nos livra, Senhor, das puxadas de tapete, de tudo aquilo que é maligno, terreno, animal, diabólico, de tudo aquilo que é dissensão, peleja, de tudo aquilo, Senhor, que é sentimento faccioso, inveja, ciúmes. Nos guarda de nós mesmos, de toda a maldade que pode haver dentro de nós, de toda a carne não mortificada ainda, de toda a mentalidade mundana ainda. Nos guarda, Senhor, dos erros provenientes daquelas áreas das nossas vidas que ainda não foram totalmente transformadas. Clamamos, ó Deus, a Tua bênção, clamamos a Tua misericórdia, clamamos o Teu escape, a Tua transformação, o Teu livramento, as saídas que vêm de Ti, a libertação, a cura, Senhor, as soluções. Aproveitamos e incluímos nessa oração, Senhor, as pessoas que têm deixado seus pedidos, seus motivos de oração aqui diariamente. Têm misericórdia, Senhor, de homens e mulheres e de lutas que nós nem podemos imaginar, situações difíceis na saúde, nos casamentos, questões de vício, de traição, famílias à beira, Senhor, da falência, empresas à beira da falência, pessoas em UTIs, desenganadas pelos médicos, homens e mulheres aflitos em casa, esperando boletins médicos, relatórios médicos, situações, ó Deus, de tremendo medo, pavor, pessoas, ó Deus, que são vítimas da violência urbana no dia a dia, pessoas que estão à beira de perder os seus empregos, ó Deus, clamamos misericórdia. São tantas, meu Deus, tantas as situações pelas quais clamamos a Tua misericórdia, Senhor, são inúmeras, muito mais do que eu possa listar, lembrar, colocar diante de Ti aqui com essa oração, mas eu peço, Deus, que o Senhor, que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, atente, Senhor, para o clamor, para a angústia, para a oração, para a situação de cada irmão, de cada irmã, desses que acessaram essa oração nesse momento, e tem misericórdia, ó Deus, move o Teu reino em favor de homens, mulheres, filhos, casais, pais, mães, avós, os mais velhos, os mais novos, os que estão na eternidade, Senhor, abre portas, dá escapes, tem misericórdia, levanta, Senhor, o Teu braço forte, se move em favor do Teu povo, guarda-nos de sermos consumidos, ó Deus, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, elas são as garantias, a razão, o motivo, pela qual não somos consumidos, se não for o Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, então teríamos sido consumidos, sabemos, ó Deus, que somos algo, se estamos em algum lugar, se chegamos até aqui, foi por Tua misericórdia, misericórdia essa pela qual clamamos uma vez mais, tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos e filhas, do Teu povo, que ora aqui conosco hoje, é o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Amém. Salmo 7 Senhor, meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até aos fins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais do que o mel e o licor dos favos. também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo para que, se não a senhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Oração para pedirmos perdão a Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje vamos juntos pedir perdão a Deus. Quero convidá-los a orarmos por essa razão, pela confissão dos nossos pecados e pelo pedido de perdão. Convido você também a refletir na passagem bíblica do livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, como vimos na tua palavra, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e estamos mentindo o que é pior. Por outro lado, Deus, como nós lemos, se confessarmos os nossos pecados, como queremos fazê-lo aqui e agora. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar, Senhor, de toda a injustiça. Deus, nós não queremos pecar também, dizendo que não temos pecado, porque isso é mentira e a sua palavra não estaria em nós se fizéssemos isso. Mas nós nos arrependemos agora, nos quebrantamos, nos humilhamos, nós diminuímos, Senhor, diante da tua grandeza, da tua glória, da tua santidade, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pecados conscientes, pecados involuntários, pecados inconscientes e involuntários, pecados conscientes e voluntários. aqueles pecados que fazemos, praticamos, tendo tido chance de não fazê-lo, não praticá-lo. Aqueles pecados, Deus, que nós premeditamos. Nós oramos também por aqueles pecados, a Deus, que vieram sem pensarmos, foram mais fortes do que nós, não resistimos. Ou pior, aqueles pecados que nem sabíamos que era pecado, seja qual for a natureza, tipo, nós trazemos diante do Senhor, te pedindo misericórdia, Senhor, e força para não fazermos mais essas coisas, não incidirmos nos mesmos erros, não sermos recorrentes, não sermos uma geração contumada e rebelde, como diz a tua palavra, mas nós nos colocamos em ti, Senhor, clamando misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, em todas as áreas, ó Deus, em que possamos estar pecando, na área moral, na área do caráter, na área dos relacionamentos, na área do temperamento, na área das palavras, dos olhares, dos pensamentos, aquilo que tem a ver com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, aquilo que tem a ver com as nossas palavras, a tua palavra diz que na multidão de falas, há iniquidade, aquilo que tem a ver com pensamentos, com reações, aquilo que tem a ver com negócios, com competição, dissensão, peleja, aquilo que tem a ver com motivações não santificadas, aquilo que tem a ver com ira, com rebeldia, com desobediência, aquilo que tem a ver com vícios, aquilo que tem a ver, Senhor Deus, com maledicência, palavras torpes, aquilo que tem a ver, Senhor, com consumo excessivo, com compulsões, com disputas, rivalidades, pelejas, divisões, aquilo que tem a ver com mau testemunho, com pecados na área sexual, aquilo que tem a ver com pecados na área do matrimônio, na área da política, na área da administração, da economia, dos negócios, na vida e no exercício ministerial, aquilo que é feito ocultamente, na área, Senhor, da fidelidade, da traição, Pai, eu poderia ficar um tempão aqui diante da tua presença e oração, levantando as possibilidades, ó Deus, os lugares, as situações em que podemos pecar, e que temos pecado, mas seja qual for, Senhor, essa situação, essa condição, essa área, seja qual for o pecado, Deus, que o teu povo tem cometido diante de ti, nós clamamos nesse momento o teu perdão, ajuda-nos a não pecar mais nessas áreas, a sermos vencedores, libertos, curados, purificados, Senhor, de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda mentira, murmuração, blasfêmia, torpeza, gritoria, ganância, glutonaria, vício, falta de nome, mínimo próprio, aquilo que são os frutos da carne, uma vida, distante de ti, aquilo que causa separação entre nós e ti, aquilo que, Senhor, que te entristece, que bane, que extingue teu espírito do nosso meio, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, cura-nos, sara-nos, liberta-nos, livra-nos do mal, reveste-nos da tua santidade, de uma natureza incorruptível, de uma mente santa, de um coração segundo o teu, de olhos puros, de uma boca, Senhor, santificada, de um pensamento cativo à tua obediência, de um caráter moldado pelo teu Espírito Santo, de um temperamento controlado pelo teu Espírito Santo, de uma mente, Senhor, não conformada com esse mundo, mas uma mente repleta, plena da tua palavra, Pai, nós clamamos força sobre o teu povo para não pecar, e se temos pecado, Senhor, nós clamamos o teu perdão, nós imploramos o teu perdão agora, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, acaba com a condenação, a autocondenação, acaba, Senhor, com a acusação do diabo, e que os teus filhos saiam dessa oração de cabeça erguida, Senhor, purificados, justificados, perdoados por ti, e eles possam ouvir da tua boca agora, Jesus, nos seus espíritos, vá e não peques mais, oramos em teu nome, Jesus, amém. Salmo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expulsaste os gentios com a tua mão, e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacó, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por um nada ao teu povo, e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, Tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, Para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, Perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã E a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Salmo 107 Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrulhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéreo, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso, exaltará a cabeça. Oração clamando pela misericórdia de Deus. Meu irmão e minha irmã, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas situações, das nossas casas, famílias, empregos, trabalhos, escolas, ministérios, igrejas, projetos, sonhos, planos. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação, das nações. Para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade nesses tempos. Nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia. Convido você a refletir também na passagem bíblica do livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Efésios 2 e 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ó Deus, o Senhor é riquíssimo, como diz a tua palavra, em misericórdia. O Senhor tem nos amado. E nos amado quando ainda estávamos mortos, Senhor, em nossas ofensas, em nossos pecados. O Senhor nos vivificou com Cristo. E por essa graça nós somos salvos. Ó Deus, o Senhor nos fez nos assentarmos, juntamente contigo, Jesus, nos lugares celestiais. Para nos mostrar, Senhor, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da tua graça. E pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela tua graça, Senhor, por meio da fé. Sabemos que isso não vem de nós. Que isso é dom teu. Sabemos, ó Deus, que isso não vem de obras. Porque senão a gente ia se gloriar delas. Mas isso, Senhor, é misericórdia e graça. Nós fomos feitura sua, Senhor. Somos isso mesmo, Deus. Feitura sua. Criados em Cristo Jesus para boas obras. A qual o Senhor tem preparado para que andemos nelas. E Deus, tudo isso por infinita misericórdia e amor. Porque nós não merecemos. Pelo teu amor com que muito o Senhor nos amou. A ponto de se entregar por nós. Como compreender esse amor. Deus, o Senhor tem um coração inclinado aos miseráveis. A palavra misericórdia significa isso. Nós temos sabido, aprendido. É um coração inclinado aos miseráveis. Aos pecadores. Aos que não são. Aos perdidos. Então, Senhor, uma vez mais nós clamamos. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos os perdidos, os fracos, os miseráveis, os pecadores, os pequenos, os humanos. Clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Pela tua intervenção. Em nossas vidas. Em nossos lares. Em nossos problemas. Em nossos dramas. Em nossas dificuldades. Em nossas lutas. Em nossas pelejas. Naquilo, Senhor, em que estamos nos embaraçando. Naquilo, Senhor Jesus amado, que tem roubado a nossa paz. Nossa alegria. Naquilo que tem impedido da gente avançar. Inclusive, Senhor, clamamos a tua misericórdia, ó Deus. Por coisas que nós nem conseguimos ver. Que nem sabemos, ó Deus, que são riscos, armadilhas, perigos. Que estão logo ali na frente. Disfarçados, Senhor, de armadilhas. Que são laços. Que são setas. São armas forjadas contra nós. Senhor, talvez estejamos na mira do inimigo. Tem um atirador de elite. Um sniper do inferno. Mirando com a sua arma potente para a nossa testa. Nós não imaginamos isso. Senhor, tem um atentado terrorístico do inferno. Nos aguardando ali na esquina. E nós não atentamos. Não sabemos disso. Então, Pai, nós clamamos. Tem misericórdia de nosso Senhor. Talvez estejamos presos em lutas. Em problemas. Em dificuldades que têm consumido a nossa força. Talvez estamos sem esperança. Estamos, Senhor, fartos de notícias ruins. E por tudo isso, Deus, nós clamamos. Tem misericórdia, Senhor. Se levanta. Move o teu reino em nosso favor. Pelo teu amor nos dá escape, livramento, saída, estratégia. Segura a nossa mão. Nos livra do mal, da morte, do laço do passarinheiro. Senhor, nos livra, Deus, dos embaraços. Do cair, do pecar, do fracassar. Do te entristecer. Do te desagradar. De nos enrolarmos nos negócios. Nos embaraçarmos com as coisas dessa vida. Nos guarda, Senhor, das fraudes. Dos golpes. Nos livra, Senhor, da calúnia. De famação. Daquilo que é tramado contra nós. Nos livra, Senhor, das puxadas de tapete. De tudo aquilo que é maligno, terreno, animal, diabólico. De tudo aquilo que é dissensão, peleja. De tudo aquilo, Senhor, que é sentimento faccioso, inveja, ciúmes. Nos guarda de nós mesmos. De toda a maldade que pode haver dentro de nós. De toda a carne não mortificada ainda. De toda a mentalidade mundana ainda. Nos guarda, Senhor, dos erros provenientes daquelas áreas das nossas vidas que ainda não foram totalmente transformadas. Clamamos, ó Deus, a tua bênção. Clamamos a tua misericórdia. Clamamos o teu escape, a tua transformação, o teu livramento, as saídas que vêm de ti. A libertação, a cura, Senhor, as soluções. Aproveitamos e incluímos nessa oração, Senhor, as pessoas que têm deixado seus pedidos, seus motivos de oração aqui diariamente. Tem misericórdia, Senhor, de homens e mulheres e de lutas que nós nem podemos imaginar. Situações difíceis na saúde, nos casamentos, questões de vício, de traição. Famílias à beira, Senhor, da falência, empresas à beira da falência, pessoas em UTIs, desenganadas pelos médicos, homens e mulheres aflitos em casa, esperando boletins médicos, relatórios médicos. Pessoas, ó Deus, situações, ó Deus, de tremendo medo, pavor. Pessoas, ó Deus, que são vítimas da violência urbana no dia a dia. Pessoas que estão à beira de perder os seus empregos, ó Deus, clamamos misericórdia. São tantas, meu Deus, tantas as situações pelas quais clamamos a Tua misericórdia, Senhor. São inúmeras, muito mais do que eu possa listar, lembrar, colocar diante de Ti aqui com essa oração. Mas eu peço, Deus, que o Senhor que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, atente, Senhor, para o clamor, para a angústia, para a oração, para a situação de cada irmão, de cada irmã, desses que acessaram essa oração nesse momento. E tem misericórdia, ó Deus, move o Teu reino em favor de homens, mulheres, filhos, casais, pais, mães, avós, os mais velhos, os mais novos, os que estão na tenridade. Senhor, abre portas, dá escapes, tem misericórdia. Levanta, Senhor, o Teu braço forte, se move em favor do Teu povo, guarda-nos de sermos consumidos, ó Deus. Deus, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Elas são as garantias, a razão, o motivo pela qual não somos consumidos. Se não for o Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, então teríamos sido consumidos. Sabemos, ó Deus, que somos algo, se estamos em algum lugar, se chegamos até aqui, foi por Tua misericórdia. Misericórdia é essa pela qual clamamos uma vez mais. Tem misericórdia, Senhor, dos Teus filhos e filhas, do Teu povo, que ora aqui conosco hoje. É o que nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Salmo 7 Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até aos fins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós como em ti esperamos. Oração para pedirmos perdão a Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje vamos juntos pedir perdão a Deus. Quero convidá-los a orarmos por essa razão, pela confissão dos nossos pecados e pelo pedido de perdão. Convido você também a refletir na passagem bíblica do livro de 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Senhor, como vimos na tua palavra, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e estamos mentindo o que é pior. Por outro lado, Deus, como nós lemos se confessarmos os nossos pecados, como queremos fazê-lo aqui e agora. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar, Senhor, de toda a injustiça. Deus, nós não queremos pecar também, dizendo que não temos pecado, porque isso é mentira e a sua palavra não estaria em nós se fizéssemos isso. Mas nós nos arrependemos agora, nos quebrantamos, nos humilhamos, nós diminuímos, Senhor, diante da tua grandeza, da tua glória, da tua santidade, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pecados conscientes, pecados involuntários, pecados inconscientes e involuntários, pecados conscientes e involuntários. Aqueles pecados que fazemos, praticamos, tendo tido chance de não fazê-lo, não praticá-lo. Aqueles pecados, Deus, que nós premeditamos. Nós oramos também por aqueles pecados, a Deus, que vieram sem pensarmos, foram mais fortes do que nós, não resistimos. Ou pior, aqueles pecados que nem sabíamos que era pecado, seja qual for a natureza, tipo, nós trazemos diante do Senhor, te pedindo misericórdia, Senhor, e força para não fazermos mais essas coisas, não incidirmos nos mesmos erros, não sermos recorrentes, não sermos uma geração contumada e rebelde, como diz a tua palavra. Mas nós nos colocamos dentro de ti, Senhor, clamando misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, em todas as áreas, ó Deus, em que possamos estar pecando, na área moral, na área do caráter, na área dos relacionamentos, na área do temperamento, na área das palavras, dos olhares, dos pensamentos, aquilo que tem a ver com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, aquilo que tem a ver com as nossas palavras, a tua palavra diz que na multidão de falas, há iniquidade, aquilo que tem a ver com pensamentos, com reações, aquilo que tem a ver com negócios, com competição, dissensão, peleja, aquilo que tem a ver com motivações não santificadas, aquilo que tem a ver com ira, com rebeldia, com desobediência, aquilo que tem a ver com vícios, aquilo que tem a ver, Senhor Deus, com maledicência, palavras torpes, aquilo que tem a ver, Senhor, com consumo excessivo, com compulsões, com disputas, rivalidades, pelejas, divisões, aquilo que tem a ver com mal testemunho, com pecados na área sexual, aquilo que tem a ver com pecados na área do matrimônio, na área da política, na área da administração, da economia, dos negócios, na vida e no exercício ministerial, aquilo que é feito ocultamente, na área, Senhor, da fidelidade, da traição, Pai, eu poderia ficar um tempão aqui diante da tua presença e oração, levantando as possibilidades, ó Deus, os lugares, as situações em que podemos pecar, e que temos pecado, mas seja qual for, Senhor, essa situação, essa condição, essa área, seja qual for o pecado, Deus, que o teu povo tem cometido diante de ti, nós clamamos nesse momento o teu perdão, ajuda-nos a não pecar mais nessas áreas, a sermos vencedores, libertos, curados, purificados, Senhor, de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda mentira, murmuração, blasfêmia, torpeza, gritoria, ganância, glutonaria, vício, falta de nome, domínio próprio, aquilo que são os frutos da carne, uma vida, distante de ti, aquilo que causa separação entre nós e ti, aquilo que, Senhor, que te entristece, que bane, que extingue teu espírito do nosso meio, perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, cura-nos, sara-nos, liberta-nos, livra-nos do mal, reveste-nos da tua santidade, de uma natureza incorruptível, de uma mente santa, de um coração segundo o teu, de olhos puros, de uma boca, Senhor, santificada, de um pensamento cativo à tua obediência, de um caráter moldado pelo teu Espírito Santo, de um temperamento controlado pelo teu Espírito Santo, de uma mente, Senhor, não conformada com esse mundo, mas uma mente repleta, plena da tua palavra, Pai, nós clamamos força sobre o teu povo para não pecar, e se temos pecado, Senhor, nós clamamos o teu perdão, nós imploramos o teu perdão agora, em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, acaba com a condenação, a autocondenação, acaba, Senhor, com a acusação do diabo, e que os teus filhos saiam dessa oração de cabeça erguida, Senhor, purificados, justificados, perdoados por ti, e eles possam ouvir da tua boca agora, Jesus, nos seus espíritos, vá e não peques mais, oramos em teu nome, Jesus, amém. Salmo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expulsaste os gentios com a tua mão, e os plantaste a eles, como afligiste os povos, e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia, e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por um nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 107 Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrulhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião dizendo Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso exaltará a cabeça. Oração clamando pela misericórdia de Deus. Meu irmão e minha irmã vamos orar para que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas situações, das nossas casas, famílias, empregos, trabalhos, escolas, ministérios, igrejas, projetos, sonhos, planos. Para que o Senhor tenha misericórdia das nossas cidades, dos nossos estados, da nossa nação, das nações. Para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade e nesses tempos nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia. Convido você a refletir também na passagem bíblica do livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4. Efésios 2 e 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ó Deus, o Senhor é riquíssimo, como diz a tua palavra, em misericórdia. O Senhor tem nos amado e nos amado quando ainda estávamos mortos, Senhor, em nossas ofensas, em nossos pecados. O Senhor nos vivificou com Cristo e por essa graça nós somos salvos. Ó Deus, o Senhor nos fez nos assentarmos juntamente contigo, Jesus, nos lugares celestiais para nos mostrar, Senhor, nos séculos vindouros as abundantes riquezas da tua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. nós somos salvos pela tua graça, Senhor, por meio da fé. Sabemos que isso não vem de nós, que isso é dom teu. Sabemos, ó Deus, que isso não vem de obras, porque senão a gente ia se gloriar delas. Mas isso, Senhor, é misericórdia e graça. Nós fomos feitura sua, Senhor. Somos isso mesmo, Deus, feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a qual o Senhor o Senhor tem preparado para que andemos nelas. E Deus, tudo isso por infinita misericórdia e amor, porque nós não merecemos pelo teu amor com que muito o Senhor nos amou, a ponto de se entregar por nós. Como compreender esse amor? Deus, o Senhor tem um coração inclinado aos miseráveis. A palavra misericórdia significa isso, nós temos sabido, aprendido. É um coração inclinado aos miseráveis, aos pecadores, aos que não são, aos perdidos. Então, Senhor, uma vez mais nós clamamos, tem misericórdia, Senhor. Nós somos os perdidos, os fracos, os miseráveis, os pecadores, os pequenos, os humanos. Clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua intervenção em nossas vidas, em nossos lares, em nossos problemas, em nossos dramas, em nossas dificuldades, em nossas lutas, em nossas pelejas, naquilo, Senhor, em quem estamos nos embaraçando, naquilo, Senhor Jesus amado, que tem roubado a nossa paz, nossa alegria, naquilo que tem impedido da gente avançar. Inclusive, Senhor, clamamos a tua misericórdia, ó Deus, por coisas que nós nem conseguimos ver, que nem sabemos, ó Deus, que são riscos, armadilhas, perigos, que estão logo ali na frente, disfarçados, Senhor, de armadilhas, que são laços, que são setas, são armas forjadas contra nós, Senhor, talvez estejamos na mira do inimigo, tem um atirador de elite, um sniper do inferno, mirando com a sua arma potente para a nossa testa, nós não imaginamos isso, Senhor, tem um atentado terrorístico do inferno, nos aguardando ali na esquina, e nós não atentamos, não sabemos disso, então, Pai, nós clamamos, tem misericórdia de nós, Senhor, talvez estejamos presos em lutas, em problemas, em dificuldades, que tem consumido a nossa força, talvez estamos sem esperança, estamos, Senhor, fartos de notícias ruins, e por tudo isso, Deus, nós clamamos, tem misericórdia, Senhor, se levanta, move o teu reino em nosso favor, pelo teu amor nos dá escape, livramento, saída, estratégia, segura a nossa mão, nos livra do mal, da morte, do laço do passarinheiro, Senhor, nos livra, Deus, dos embaraços, do cair, do pecar, do fracassar, do te entristecer, do te desagradar, de nos enrolarmos nos negócios, nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, nos guarda, Senhor, das fraudes, dos golpes, nos livra, Senhor, da calúnia, difamação, daquilo que é tramado contra nós, nos livra, Senhor, das puxadas de tapete, de tudo aquilo que é maligno, terreno, animal, diabólico, de tudo aquilo que é dissensão, peleja, de tudo aquilo que é sentimento faccioso, inveja, ciúmes, nos guarda de nós mesmos, de toda a maldade que pode haver dentro de nós, de toda a carne não mortificada ainda, de toda a mentalidade mundana ainda, nos guarda, Senhor, dos erros provenientes daquelas áreas das nossas vidas que ainda não foram totalmente transformadas, clamamos a Deus a tua bênção, clamamos a tua misericórdia, clamamos o teu escape, a tua transformação, o teu livramento, as saídas que vêm de ti, a libertação, a cura, Senhor, as soluções, aproveitamos e incluímos nessa oração, Senhor, as pessoas que têm deixado seus pedidos, seus motivos de oração aqui, diariamente, tem misericórdia, Senhor, de homens e mulheres, e de lutas que nós nem podemos imaginar, situações difíceis na saúde, nos casamentos, questões de vício, de traição, famílias à beira, Senhor, da falência, empresas à beira da falência, pessoas em UTIs, desenganadas pelos médicos, homens e mulheres aflitos em casa, esperando boletins médicos, relatórios médicos, situações, ó Deus, de tremendo medo, pavor, pessoas, ó Deus, que são vítimas da violência urbana no dia a dia, pessoas que estão à beira de perder os seus empregos, ó Deus, clamamos misericórdia, são tantas, meu Deus, tantas as situações, pelas quais clamamos a tua misericórdia, Senhor, são inúmeras, muito mais do que eu possa listar, lembrar, colocar diante de ti aqui com essa oração, mas eu peço, Deus, que o Senhor que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, atente, Senhor, para o clamor, para a angústia, para a oração, para a situação de cada irmão, de cada irmã, desses que acessaram essa oração nesse momento, e tem misericórdia, ó Deus, move o teu reino em favor de homens, mulheres, filhos, casais, pais, mães, avós, os mais velhos, os mais novos, os que estão na tenridade, Senhor, abre portas, dá escapes, tem misericórdia, levanta, Senhor, teu braço forte, se move em favor do teu povo, guarda-nos de sermos consumidos, ó Deus, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, elas são as garantias, a razão, o motivo, pela qual não somos consumidos, se não for o Senhor que nos trouxe até aqui, Senhor, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, então teríamos sido consumidos, sabemos, ó Deus, que somos algo, se estamos em algum lugar, se chegamos até aqui, foi por tua misericórdia, misericórdia essa pela qual clamamos uma vez mais, tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos e filhas, do teu povo, que ora aqui conosco hoje, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Salmo 7 Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste, assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 15 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até aos fins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? purifica-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guardo o teu servo para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 33 Regozijai-vos no Senhor vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós como em ti esperamos. Oração para pedirmos perdão a Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje vamos juntos pedir perdão a Deus. Quero convidá-los a orarmos por essa razão, pela confissão dos nossos pecados e pelo pedido de perdão. Convido você também a refletir na passagem bíblica do livro de 1 João capítulo 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, como vimos na tua palavra, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e estamos mentindo o que é pior. Por outro lado, Deus, como nós lemos se confessarmos os nossos pecados, como queremos fazê-lo aqui agora, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar, Senhor, de toda injustiça. Deus, nós não queremos pecar também dizendo que não temos pecado, porque isso é mentira e a sua palavra não estaria em nós se fizéssemos isso, mas nós nos arrependemos agora, nos quebrantamos, nos Senhor, diante da tua grandeza, da tua glória, da tua santidade, para te pedir perdão pelos nossos pecados, pecados conscientes, pecados involuntários, pecados inconscientes e involuntários, pecados conscientes e voluntários, aqueles pecados que fazemos, praticamos, tendo tido chance de não fazê-lo, não praticá-lo, aqueles pecados, Deus, que nós premeditamos, nós oramos também por aqueles pecados que vieram sem pensarmos, foram mais fortes do que nós, não resistimos, ou pior, aqueles pecados que nem sabíamos que era pecado, seja qual for a natureza, tipo, nós trazemos diante do Senhor, te pedindo misericórdia, Senhor, e força para não fazermos mais essas coisas, não incidirmos nos mesmos erros, não sermos recorrentes, não sermos uma geração contumada e rebelde, como diz a tua palavra, mas nós nos colocamos entre ti, Senhor, clamando misericórdia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, em todas as áreas, ó Deus, em que possamos estar pecando, na área moral, na área do caráter, na área dos relacionamentos, na área do temperamento, na área das palavras, dos olhares, dos pensamentos, aquilo que tem a ver com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, aquilo que tem a ver com as nossas palavras, a tua palavra diz que na multidão de falas, há iniquidade, aquilo que tem a ver com pensamentos, com reações, aquilo que tem a ver com negócios, com competição, dissensão, peleja, aquilo que tem a ver com motivações não santificadas, aquilo que tem a ver com ira, com rebeldia, com desobediência, aquilo que tem a ver com vícios, aquilo que tem a ver, Senhor Deus, com maledicência, palavras torpes, aquilo que tem a ver, Senhor, com consumo excessivo, com compulsões, com disputas, rivalidades, pelejas, divisões, aquilo que tem a ver com mau testemunho, com pecados na área sexual, aquilo que tem a ver com pecados na área do matrimônio, na área da política, na área da administração, da economia, dos negócios, na vida e no exercício ministerial, aquilo que é feito ocultamente, na área, Senhor, da fidelidade, da traição, Pai, eu poderia ficar um tempão aqui diante da Tua presença e oração, levantando as possibilidades, ó Deus, os lugares, as situações em que podemos pecar e que temos pecado, mas seja qual for, Senhor, essa situação, essa condição, essa área, seja qual for o pecado, Deus, que o Teu povo tem cometido diante de Ti, nós clamamos nesse momento o Teu perdão. Ajuda-nos a não pecar mais nessas áreas, a sermos vencedores, libertos, curados, purificados, Senhor, de toda injustiça, de toda iniquidade, de toda mentira, murmuração, blasfêmia, torpeza, gritoria, ganância, glutonaria, vício, falta de domínio próprio, aquilo que são os frutos da carne, uma vida, distante de Ti, aquilo que causa separação entre nós e Ti, aquilo que, Senhor, te entristece, que bane, que extingue o Teu Espírito do nosso meio. Perdoa-nos, Senhor, tem misericórdia de nós, cura-nos, sara-nos, liberta-nos, livra-nos do mal, reveste-nos da Tua santidade, de uma natureza incorruptível, de uma mente santa, de um coração segundo o Teu, de olhos puros, de uma boca, Senhor, santificada, de um pensamento cativo à Tua obediência, de um caráter moldado pelo Teu Espírito Santo, de um temperamento controlado pelo Teu Espírito Santo, de uma mente, Senhor, não conformada com esse mundo, mas uma mente repleta, plena da Tua Palavra. Pai, nós clamamos força sobre o Teu povo para não pecar e se temos pecado, Senhor, nós clamamos o Teu perdão, nós imploramos o Teu perdão agora em nome de Jesus. Visita cada irmão, cada irmã, acaba com a condenação, a autocondenação, acaba, Senhor, com a acusação do diabo e que os Teus filhos saiam dessa oração de cabeça erguida, Senhor, purificados, justificados, perdoados por Ti e eles possam ouvir da Tua boca agora, Jesus, nos seus espíritos, Vá e não peques mais. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Salmo 44 Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade, como expulsaste os gentios com a Tua mão e os plantaste a eles, como afligiste os povos e os derrubaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o Seu braço o salvou. Mas a Tua destra e o Teu braço e a luz da Tua face porquanto Te agradaste deles. Tu és o meu Rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Por Ti venceremos os nossos inimigos. Pelo Teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará, mas Tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam. Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o Teu nome eternamente. Mas agora Tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si. Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios. Tu vendes por um nada o Teu povo e não aumentas a Tua riqueza com o Seu preço. Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos, por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós. Tu nos pões por provérbio entre os gentios, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre à voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto nos sobreveio. Contudo, não nos esquecemos de Ti nem nos ouvemos falsamente contra a Tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, Porventura, não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de Ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a Tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até ao pó. O nosso ventre se apega à terra. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das Tuas misericórdias. Salmo 49 Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Por que temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja corrupção. Porque ele vê que os sábios morrem, perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma, e os homens te louvarão, quando fizeres bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 107 Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então, se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te a minha mão direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. julgará entre os gentios tudo encherá de corpos mortos ferirá os cabeças de muitos países beberá do ribeiro no caminho por isso exaltará a cabeça. Oração clamando pela misericórdia de Deus Meu irmão e minha irmã Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de mim e de você para que o Senhor tenha misericórdia de nós para que o Senhor tenha misericórdia das nossas situações das nossas casas, famílias, empregos, trabalhos, escolas ministérios, igrejas, projetos, sonhos, planos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas cidades dos nossos estados da nossa nação, das nações para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade nesses tempos Nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia Convido você a refletir também na passagem bíblica do livro de Efésios no capítulo 2 no versículo 4 Efésios 2 e 4 Ó Deus, o Senhor é riquíssimo como diz a tua palavra em misericórdia O Senhor tem nos amado e nos amado quando ainda estávamos mortos Senhor, em nossas ofensas em nossos pecados O Senhor nos vivificou com Cristo e por essa graça nós somos salvos Ó Deus, o Senhor nos fez nos assentarmos juntamente contigo, Jesus nos lugares celestiais para nos mostrar, Senhor nos séculos vindouros as abundantes riquezas da tua graça e pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus Nós somos salvos pela tua graça, Senhor por meio da fé Sabemos que isso não vem de nós que isso é dom teu Sabemos, ó Deus, que isso não vem de obras porque senão a gente ia se gloriar delas Mas isso, Senhor, é misericórdia e graça Nós fomos feitura sua, Senhor Somos isso mesmo, Deus Feitura sua Criados em Cristo Jesus para boas obras a qual o Senhor tem preparado para que andemos nelas E Deus, tudo isso por infinita misericórdia e amor porque nós não merecemos pelo teu amor com que muito o Senhor nos amou a ponto de se entregar por nós como compreender esse amor Deus, o Senhor tem um coração inclinado aos miseráveis A palavra misericórdia significa isso Nós temos sabido aprendido É um coração inclinado aos miseráveis aos pecadores aos que não são aos perdidos Então, Senhor, uma vez mais nós clamamos Tem misericórdia, Senhor Nós somos os perdidos os fracos, os miseráveis os pecadores os pequenos os humanos Clamamos, ó Deus pela tua misericórdia pela tua intervenção em nossas vidas em nossos lares em nossos problemas em nossos dramas em nossas dificuldades em nossas lutas em nossas pelejas naquilo, Senhor em que estamos nos embaraçando naquilo, Senhor Jesus amado que tem roubado a nossa paz nossa alegria naquilo que tem impedido da gente avançar Inclusive, Senhor clamamos a tua misericórdia ó Deus por coisas que nós nem conseguimos ver que nem sabemos ó Deus que são riscos armadilhas perigos que estão logo ali na frente disfarçados, Senhor de armadilhas que são laços que são setas que são armas forjadas contra nós Senhor, talvez estejamos na mira do inimigo tem um atirador de elite um sniper do inferno mirando com a sua arma potente para a nossa testa nós não imaginamos isso Senhor, tem um atentado terrorístico do inferno nos aguardando ali na esquina e nós não atentamos não sabemos disso então, Pai nós clamamos tem misericórdia de nós, Senhor talvez estejamos presos em lutas em problemas em dificuldades que tem consumido a nossa força talvez estamos sem esperança estamos, Senhor fartos de notícias ruins e por tudo isso Deus, nós clamamos tem misericórdia Senhor se levanta move o teu reino em nosso favor pelo teu amor nos dá escape livramento saída estratégia segura a nossa mão nos livra do mal da morte do laço do passarinheiro Senhor, nos livra Deus dos embaraços do cair do pecar do fracassar do te entristecer do te desagradar de nos enrolarmos nos negócios nos embaraçarmos com as coisas com as coisas dessa vida nos guarda Senhor das fraudes dos golpes nos livra Senhor da calúnia da difamação daquilo que é tramado contra nós nos livra Senhor das puxadas de tapete de tudo aquilo que é maligno terreno animal diabólico de tudo aquilo que é dissensão peleja de tudo aquilo Senhor que é sentimento faccioso inveja ciúmes nos guarda de nós mesmos de toda a maldade que pode haver dentro de nós de toda a carne não mortificada ainda de toda a mentalidade mundana ainda nos guarda Senhor dos erros provenientes daquelas áreas das nossas vidas que ainda não foram totalmente transformadas clamamos a Deus a tua bênção clamamos a tua misericórdia clamamos o teu escape a tua transformação o teu livramento as saídas que vêm de ti a libertação a cura Senhor as soluções aproveitamos e incluímos nessa oração Senhor as pessoas que têm deixado seus pedidos seus motivos de oração aqui diariamente tem misericórdia Senhor de homens e mulheres e de lutas que nós nem podemos imaginar situações difíceis na saúde nos casamentos questões de vício de traição famílias à beira Senhor da falência empresas à beira da falência pessoas em UTIs desenganadas pelos médicos homens e mulheres aflitos em casa esperando boletins médicos relatórios médicos situações a Deus de tremendo medo pavor pessoas a Deus que são vítimas da violência urbana no dia a dia pessoas que estão à beira de perder os seus empregos ó Deus clamamos misericórdia são tantas meu Deus tantas as situações pelas quais clamamos a tua misericórdia Senhor são inúmeras muito mais do que eu possa listar lembrar colocar diante aqui diante de ti aqui com essa oração mas eu peço Deus que o Senhor que tudo vê tudo sabe tudo conhece atente Senhor pro clamor pra angústia pra oração pra situação de cada irmão de cada irmã desses que acessaram essa oração nesse momento e tem misericórdia ó Deus move o teu reino em favor de homens mulheres filhos casais pais mães avós os mais velhos os mais novos os que estão na eternidade Senhor abre portas dá escapes tem misericórdia levanta Senhor teu braço forte se move em favor do teu povo guarda-nos e sermos consumidos ó Deus as tuas misericórdias se renovam a cada manhã elas são as garantias a razão o motivo pela qual não somos consumidos se não for o Senhor que nos trouxe até aqui Senhor quando os nossos inimigos se levantaram contra nós então teríamos sido consumidos sabemos ó Deus que somos algo se estamos em algum lugar se chegamos até aqui foi por tua misericórdia misericórdia essa pela qual clamamos uma vez mais tem misericórdia Senhor dos teus filhos e filhas do teu povo que ora aqui conosco hoje é o que nós te pedimos ó Deus em nome de Jesus Amém Salmo 7 Senhor meu Deus em ti confio salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando-a sem que haja quem a livre Senhor meu Deus se eu fiz isto se há perversidade nas minhas mãos se paguei com o mal àquele que tinha paz comigo antes livrei ao que me oprimia sem causa persiga o inimigo a minha alma e alcance-a calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória levanta-te Senhor na tua ira exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles pois volta-te para as alturas o Senhor julgará os povos julga-me Senhor conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim tenha já fim a malícia dos ímpios mas estabeleça-se o justo pois tu ó justo Deus provas os corações e as entranhas o meu escudo é de Deus que salva os retos de coração Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias se o homem não se converter Deus afiará a sua espada já tem armado o seu arco e está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores eis que ele está com dores de perversidade concebeu trabalhos e produziu mentiras cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez a sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Salmo 15 Senhor quem habitará no teu tabernáculo quem morará no teu santo monte aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração aquele que não difama com a sua língua não faz mal ao seu próximo nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo a cujos olhos o réprobo é desprezado mas honra os que temem ao Senhor aquele que jura com dano seu e contudo não muda aquele que não dá o seu dinheiro com usura nem recebe peitas contra o inocente quem faz isto nunca será abalado salmo 19 os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite não há linguagem nem fala onde não se ouça sua voz a sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até aos fins do mundo nele expôs uma tenda para o sol o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho a sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é límpido e permanece eternamente os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente mais desejáveis são do que o ouro sim do que muito ouro fino e mais doces do que o mel e o licor dos favos também por eles é admoestado o teu servo e em os guardar a grande recompensa quem pode entender os seus erros purifica-me tu dos que me são ocultos também da soberba guardo o teu servo para que se não assenhorei de mim então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face Senhor rocha minha e redentor meu salmo 33 regozijai-vos no Senhor vós justos pois aos retos convém o louvor louvai ao Senhor com harpa cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar como num montão põe os abismos em depósitos tema toda a terra ao Senhor temam-no todos os moradores do mundo porque falou e foi feito mandou e logo apareceu o Senhor desfaz o conselho dos gentios quebranta os intentos dos povos o conselho do Senhor permanece para sempre os intentos do seu coração de geração em geração bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para sua herança o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra ele é que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei que se salve com a grandeza de um exército nem o homem valente se livra pela muita força o cavalo é vão para a segurança não livra ninguém com a sua grande força eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome a nossa alma espera no Senhor ele é o nosso auxílio e o nosso escudo pois nele se alegra o nosso coração porquanto temos confiado no seu santo nome seja a tua misericórdia Senhor sobre nós como em ti esperamos oração para pedirmos perdão a Deus meu irmão e minha irmã hoje vamos juntos pedir perdão a Deus quero convidá-los a orarmos por essa razão pela confissão dos nossos pecados e pelo pedido de perdão convido você também a refletir na passagem bíblica do livro de 1 João capítulo 1 versículo 9 se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Senhor como vimos na tua palavra se nós dissermos que não temos pecado nós estamos nos enganando a nós mesmos e estamos mentindo o que é pior por outro lado Deus como nós lemos se confessarmos os nossos pecados como queremos fazê-lo aqui agora o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar Senhor de toda injustiça Deus nós não queremos pecar também dizendo que não temos pecado porque isso é mentira e a sua palavra não estaria em nós se fizéssemos isso mas nós nos arrependemos agora nos quebrantamos nos humilhamos nós diminuímos Senhor diante da tua grandeza da tua glória da tua santidade para te pedir perdão pelos nossos pecados pecados conscientes pecados involuntários pecados inconscientes e involuntários pecados conscientes e voluntários aqueles pecados que fazemos praticamos tendo tido chance de não fazê-lo não praticá-lo aqueles pecados Deus que nós premeditamos nós oramos também por aqueles pecados que vieram sem pensarmos foram mais fortes do que nós não resistimos ou pior aqueles pecados que nem sabíamos que era pecado seja qual for a natureza tipo nós trazemos diante do Senhor te pedindo misericórdia Senhor e força para não fazermos mais essas coisas não incidimos nos mesmos erros não sermos recorrentes não sermos uma geração contumada e rebelde como diz a tua palavra mas nós nos colocamos em ti Senhor clamando misericórdia Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós em todas as áreas ó Deus em que possamos estar pecando na área moral na área do caráter na área dos relacionamentos na área do temperamento na área das palavras dos olhares dos pensamentos aquilo que tem a ver com a concupiscência dos olhos a concupiscência da carne a soberba da vida aquilo que tem a ver com as nossas palavras a tua palavra diz que na multidão de falas a iniquidade aquilo que tem a ver com pensamentos com reações aquilo que tem a ver com negócios com competição dissensão peleja aquilo que tem a ver com motivações não santificadas aquilo que tem a ver com ira com rebeldia com desobediência aquilo que tem a ver com vícios aquilo que tem a ver Senhor Deus com maledicência palavras torpes aquilo que tem a ver com consumo excessivo com compulsões com disputas rivalidades pelejas divisões aquilo que tem a ver com mau testemunho com pecados na área sexual aquilo que tem a ver com pecados na área do matrimônio na área da política na área da administração da economia dos negócios na vida e no exercício ministerial aquilo que é feito ocultamente na área Senhor da fidelidade da traição pai eu poderia ficar um tempão aqui diante da tua presença e oração levantando as possibilidades ó Deus os lugares as situações em que podemos pecar e que temos pecado mas seja qual for Senhor essa situação essa condição essa área seja qual for o pecado Deus que o teu povo tem cometido diante de ti nós clamamos nesse momento o teu perdão ajuda-nos a não pecar mais nessas áreas a sermos vencedores libertos curados purificados Senhor de toda injustiça de toda iniquidade de toda mentira murmuração blasfêmia torpeza gritoria ganância glutonaria vício falta de nome mínimo próprio aquilo que são os frutos da carne uma vida Senhor distante de ti aquilo que causa separação entre nós e ti aquilo que Senhor que te entristece que bane que extingue teu espírito do nosso meio perdoa-nos Senhor tem misericórdia de nós cura-nos sara-nos liberta-nos livra-nos do mal reveste-nos da tua santidade de uma natureza incorruptível de uma mente santa de um coração segundo o teu de olhos puros de uma boca Senhor santificada de um pensamento cativo cativo a tua obediência de um caráter moldado pelo teu espírito santo de um temperamento controlado pelo teu espírito santo de uma mente Senhor não conformada com esse mundo mas uma mente repleta plena da tua palavra Pai nós clamamos força sobre o teu povo para não pecar e se temos pecado Senhor nós clamamos o teu perdão nós imploramos o teu perdão agora em nome de Jesus visita cada irmão cada irmã acaba com a condenação a autocondenação acaba Senhor com a acusação do diabo e que os teus filhos saiam dessa oração de cabeça erguida Senhor purificados justificados perdoados por ti e eles possam ouvir da tua boca agora Jesus nos seus espíritos vá e não peques mais oramos em teu nome Jesus Amém Salmo 44 Ó Deus nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos tem contado a obra que fizeste em seus dias nos tempos da antiguidade como expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles como afligiste os povos e os derrubaste pois não conquistaram a terra pela sua espada nem o seu braço o salvou mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face porquanto te agradaste deles Tu Tu és o meu rei Ó Deus Ordena salvações para Jacó Por ti venceremos os nossos inimigos Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós Pois eu não confiarei no meu arco nem a minha espada me salvará Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos odiavam Em Deus nos gloriamos todo dia e louvamos o teu nome eternamente Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste e não sais com os nossos exércitos Tu nos fazes retirar do inimigo e aqueles que nos odeiam nos saqueiam para si Tu nos entregaste como ovelhas para comer e nos espalhaste entre os gentios Tu vendes por um nada o teu povo e não aumentas a tua riqueza com seu preço Tu nos pões por opróbrio aos nossos vizinhos por escárnio e zombaria daqueles que estão à roda de nós Tu nos pões por provérbio entre os gentios por movimento de cabeça entre os povos A minha confusão está constantemente diante de mim e a vergonha do meu rosto me cobre a voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do vingador tudo isso nos sobreveio contudo não nos esquecemos de ti nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança O O nosso coração não voltou atrás nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões e nos cobriste com a sombra da morte Se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho por ventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração Sim por amor de ti somos mortos todo dia Somos reputados como ovelhas para o matadouro Desperta porque dorme Senhor Acorda não nos rejeites para sempre Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão Pois a nossa alma está abatida até ao pó O nosso ventre se apega à terra Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias Salmo 49 Ouvi isto vós todos os povos Inclinai os ouvidos todos os moradores do mundo tanto baixos como altos tanto ricos como pobres A minha boca falará de sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola Declararei o meu enigma na harpa Por que temerei eu nos dias maus quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre para que viva para sempre e não veja corrupção porque ele vê que os sábios morrem perecem igualmente tanto louco como brutal e deixam a outros os seus bens o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração dão as suas terras os seus próprios nomes todavia o homem que está em honra não permanece antes é como os animais que perecem este caminho deles é a sua loucura contudo a sua posteridade aprova suas palavras como ovelhas são postos na sepultura a morte se alimentará deles e os retos terão domínio sobre eles na manhã e a sua formosura se consumirá na sepultura a habitação deles mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura pois me receberá não temas quando alguém se enriquece quando a glória da sua casa se engrandece porque quando morrer nada levará consigo nem a sua glória o acompanhará ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo irá para a geração de seus pais eles nunca verão a luz o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem salmo 107 louvai ao Senhor porque ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre digam nos remidos do Senhor os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do oriente e do ocidente do norte e do sul andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários não acharam cidade para habitarem famintos e sedentos a sua alma neles desfalecia e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades e os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte presa em aflição e em ferro porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo portanto lhes abateu o coração com trabalho tropeçaram e não houve quem os ajudasse então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrulhos de ferro os loucos por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades são afligidos a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas dificuldades enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens e ofereçam os sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo os que descem ao mar em navios mercando nas grandes águas esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva suas ondas sobem aos céus descem aos abismos e a sua alma se derrete em angústias andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo tino então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livra das suas dificuldades faz cessar a tormenta e acalmam se as ondas então se alegram porque se aquietaram assim os leva ao seu porto desejado louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta a terra frutífera em estéreo pela maldade dos que nela habitam converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante também os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto onde não há caminho porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos os retos o verão e se alegrarão e toda iniquidade tapará a boca quem é sábio observará estas coisas e eles compreenderão as benignidades do Senhor Salmo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha mão direita até que eu ponho os teus inimigos por escabelo dos teus pés o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião dizendo domina no meio dos teus inimigos o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder nos ornamentos de santidade desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade jurou o Senhor e não se arrependerá tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque O Senhor a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira julgará entre os gentios tudo encherá de corpos mortos ferirá os cabeças de muitos países beberá do ribeiro no caminho por isso exaltará a cabeça a via a a a a a a a a a